Eu acho que não vou ver o vídeo, eu não consigo ver o vídeo. Tudo bem, equipa? Eu sou o Gui, estou aqui na companhia do Ponente e do Boné e hoje vamos falar-vos sobre a atividade dos Blind Dates que ocorreram no outro dia. Eu estou aqui a rir-me porque eu fui o organizador desta atividade, o Sr. Costa e estes dois meninos que eu trago aqui comigo foram os nossos participantes. Portanto, eu venho aqui perguntar-vos o que é que vocês acharam, o que é que vocês sentiram. Foi mal, foi muito desconfortável, eu não gostei. Eu concordo com o Boné, eu senti-me boete desconfortável a falar. Aquilo foi de duas fases, havia uma primeira ronda que era eu e o Boné, estávamos vendados no sofá e estavam três raparigas no sofá, nós não sabemos quem eram e nós, na primeira ronda, fizemos perguntas às outras raparigas e foi isto. Só que o plot twist é que uma das raparigas era o Alves no Discord com um alterador de voz. O conceito é bem engraçado, só que o problema é que havia desfazamentos de áudio entre o Discord e a vida real, então foi impossível manter uma conversa com o Alves. Isso foi o único problema que nós chocámos e não deu para resolver. E isso foi o problema do Peneiros. Isso foi o problema do Peneiros. Mas depois tenho que contar que eu sou surdo, então eu não percebia nada do que o Alves dizia. Nada. Então pronto. Foi uma situação que agravou o quão desconfortável aquilo foi. Portanto, estavam estes dois sentados no sofá, à frente de duas meninas e um computador a dar um áudio de uma rapariga. Obviamente foi dado uma desculpa de que ela estava a caminho e, portanto, estava no Discord. O Peneiro disse que eu penei o patinho, não é verdade? O Peneiro é início também, mas depois... 5 minutos dentro da conversa eu achei aquilo muito estranho e pensei, isto parece tipo um deles, como um voice changer. E, portanto, assim fiquei durante a conversa toda. E, entretanto, enquanto estes estavam na sala, estávamos nós, eu, o Alves, o Costa, enfiados numa sauna. Enfiados numa sauna, com o espaço apertadíssimo, a vê-los a tentar falar com as raparigas. Porque, quando eu digo tentar falar, é tentar falar, porque o Peneiros ainda ia sacanar algumas perguntas do Boné, aparecia um mudo ali. As minhas social skills não são o top do meu game. Ah, mas acho que o Boné mesmo assim estava bastante bem, na segunda ronda, na parte de... Sim, tru, 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 tru. Principalmente começas a chamar Pape à... Bro... À rapariga. Sim, 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 isso é um pornor que nós mantivemos aquilo como um blind date, mas no início, eu e o Peneiros percebemos quem é que eram as raparigas. Isso não entrou. Ah, certo. Isso não entrou. Isso não aconteceu, ok? Pronto. Ok. Porque eu tive que tentar arranjar meninas para participarem nesta atividade connosco e vamos dizer que, sendo um grupo de desconhecidos, não é propriamente fácil arranjar participantes para virem falar com... E eu apresentar fotografias, olha, vais falar com este e com este. E elas ficam... Ih, que feiosos. Portanto, também não resulta lá muito bem, estão a ver? Mas eu vou-vos dizer que, a certa altura, tínhamos participantes seis. Seis? Seis. Cinco mais a nossa fictícia. Ok, ok. Quais eram as outras? Não sei o que dizer. Só que depois... Só que depois havia uma que teve de ir para a dança e depois outra que ficou nervosa e não quis ir e outra que também teve um exame e não pôde ir. Ok, não queres revelar quem eram essas rubricas? Não. Viam. Eventualmente podem aparecer noutro... Caso haja uma segunda edição. Tudo bem, tudo bem. Caso haja uma segunda edição. Vou-te dizer que tu só conhecias uma delas. As outras eram completamente desconhecidas. Estava. E estou a falar a sério. O cara é épico. Eu acho que tu me deste uma sneak peek de quem eram. E eu acho que sei de quem é que era aquela que o Penedes conhece. Mas não vou revelar. Não. O Alves disse-me para isso não sei quem é. Mas, eu... Ah, caramba. Está bem. E ainda bem que ela não foi. Para a Nesta vez. Eu também. Ainda bem que ela não foi. Eu queria que ela fosse. Eu queria que ela fosse. Ia ser muito épico. Anyway. Não. Não. O Alves disse-me para onde eu vou-te fazer aqui. Eles acassem-me para onde eu vou-te fazer aqui. Andava-se-me ao Sporting que tinha ganho. E vocês vão ter visto. Eu estava no paraíso. Era eu do Sporting. E depois era só Lampions à minha volta. O Sporting ganhou o Fónix. E o puto passou o dia todo a mandar bocas. Todo. Vocês porque tiveram sorte não sofreram lá muito disso. Não é? Porque estavam ali a fazer atividades. Tu convidaste a Spencer depois de eu ter dito no churrasco que gostava que a Spencer fosse? Eu convidei a Carolina em Fevereiro. Estava. Ok. Em Fevereiro. Era só isso. Então mas foi porque ele disse ou por... Não, não. O Gui já tinha. Já tinha. Ou seja, três passos à frente. Três passos à frente. Três passos à frente. Vocês também acham que eu trato as coisas em cima do... Já estava tudo encaminhado. Vocês não têm hipótese. No entanto, não és tu que estás a organizador mais à frente na pontuação. Não é possível. Acho eu. Tu ainda não percebeste que eu tenho dado 50 a 50 a todas as organizações. Fair, fair. Vocês acabam. Eu não fiz parte da organização. Eu não sabia de nada. Mas contem lá como é que se sentiram na primeira fase. Tipo, o que acharam que podiam dizer, que não podiam dizer. Eu e o Boné. De uma hora antes da... Pronto, da atividade. Fomos pisar perguntas para perguntar. Aos chatos GPT. E a sites randoms. Tínhamos tipo uma listinha de algumas perguntas que viremos perguntar. E perguntámos algumas. Já, eu não sei onde é que está essa listinha. Mas acho que perguntámos tipo quase todas daquela lista. Perguntas do género... Perguntas básicas. Qual é que é o teu livro sério e favorita? Uma experiência que tenhas tido. E que tenha marcado. Era uma coisa assim deste ano. Já, gente. Mesmo para tentar fazer conversa. E não correu assim tão bem. Então. Porque havia um gajo. Uma rapariga. No Discord. Estava a dar delay daquilo. E fazer as coisas estranhas. Portanto. Não deu. Concordo. Concordo a 100%. Concordo a 100%. Portanto. Aquilo não fluiu. Ou foi porque vocês perguntaram a uma máquina. Como ter... Como fazer relações entre duas pessoas. Não. Perguntas ao Google. A máquina é a mesma coisa. Mas já. Não. As perguntas até acho que eram ok. Para se perguntar tipo num primeiro date. Mas já. Não foi fluido. Por causa do Alf. Na minha opinião. Eu senti isso. E não só. Porque estávamos tipo 2 para 2. Estávamos 2 para 2. Então aquilo também... Estavam 2 para 3. Ou 2 para 3. E por vezes esqueço-me da... Da terceira rapariga. Como é que ela se chamava já agora? Flipa Silva. Era a Flipa Silva. Exatamente. Ok. Só para... Ficou todo caidinho pela Flipa Silva. A Flipa Silva a tirar só o boné. E o pessoal já que caiu. Por acaso a insistência do Alf. Fez a nossa escolha muito mais fácil. Na segunda ronda. Na escolha da pessoa para... Porque obviamente. Nem eu nem o Alf. Queríamos ter um date individual com o Alf. Nós saímos que eram Alves. Mas com a sua pedia. Sim. Tu não sabias. Eu não sabia que era o Alves. Mas sabia que era uma pessoa que me batia bem na cabeça. Pois podem ver isto no vídeo. Nós revelamos oponentes. Ou oponentes ou Alves. E oponentes assim. Eu estou. Estava um pouco perdido. Eu estava lá. Eu estava lá. Onde é que está? Estava esperando uma roupa diga na wall. Estou. Eu vou. A segunda fase. Como é que foi estar em um pão? Já vi que dois para dois ficaram assim. Outra tinha o delay e tal. Estou a ver porque não sabem ir a um double date. Mas a segunda fase. Como é que correu um pão aí todos sozinhos? Foi menos estranho. Mas continuou a ser estranho. Por várias razões. Uma delas era porque tu nos davas desafios. Para conseguiste andar aquilo estranho. E dois. Pá. Eu não sei. Mas se calhar a opinião de não partilhar muito esta opinião. Mas tipo. O facto de estarmos lá os dois ainda. Também tornou aquilo um bocado assim mais estranho. Não. Eu concordo. Eu concordo com o Blender. Pronto. Estava a ver. Tipo. O facto de eu estar a fazer posições de yoga. Tipo. Na primeira fase. É que eu estava a falar com o Spencer. Esquece. Esquece. Eu ainda nem vi como é que isso ficou. Mas. Eu nem imagino como é que é ser acertado a se sentir. Estava a ver uma coisa daquelas figuras parvas. E não sei. E mesmo assim. E mesmo assim. Ela não se descascou a rir. E manteve uma conversa bastante séria contigo. Foi incrível. É que foi o próprio Spencer. Eu não sei como é que ela conseguiu. 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 Eu partiu com o carrinho. Eu partiu com o carrinho. Eu não sabia que se estivesse de yoga. Estava só a querer ser. Os desafios também que vocês tinham. Tipo. Também dificultaram boas. Tipo. Já é. Já é difícil. Tipo. Interagir com uma pessoa assim. Dadas as circunstâncias. E ainda por cima havendo dado. Mais uns desafios. Apá. Era demasiado. Para mim e para o André. Nós somos demasiados virgens nesta matéria. Estás a ver? É. Até a impressão que se não tivéssemos dado o desafio. O conteúdo do vídeo seria assim. Então. E. Quando eu vejo este vídeo. Não. Não quero. Não quero. Estás a falar assim. De maneira tão monótona. Ai não? Já foste ver as gravações? Não. Não. Não foste ver as gravações. Não foste ver as gravações. Estás a ver. Os teus desafios. Já acho que consegui ter uma conversa. Repetecente com o Spencer. Não te esqueças que vocês estavam nervosos ali. Antes de vocês forem ver as gravações. Eu nem quero. Eu nem quero ver a figura do urso que eu fiz. Eu acho que eu não vou ver o vídeo. Eu também não quero ver o vídeo. Eu recuso-me a ver o vídeo. Eu recuso-me a ver o vídeo. Felizmente não vou a ser. O vídeo vai estar disponível daqui a uns tempos. Epá. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não vou conseguir ver o vídeo. Eu também não. Claro que nós vamos estrenar. Eu não vou conseguir ver o vídeo. Mas acredito que o vídeo tenha muito sucesso no canal. Mas eu não vou descrever o vídeo. Eu tenho que ter muito sucesso. Tem. E aí. Amigo que o uraduro do boneco. Qual é que foi o desafio que vocês mais gostaram? Assim. Que se lembrem. Nenhum. Tenho os meus preferidos. Eu tenho os meus preferidos. Tanto para um como para o outro. Aquilo em que nós ainda estávamos na primeira ronda. No 2 para 2. E tu do nada dizes-me. Tudo o que o Penedes disser. Tu tens que responder que não. E tipo. O Penedes do nada pergunta-me. Então Boné. Tu queres dizer mais alguma coisa? E eu. Não. Tipo. Responde-me mesmo. Boa da seco. Não. E depois ele pergunta. Não queres mesmo dizer mais nada? E eu. Não. Tipo. É uma piada. Não é 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 piada. Tipo. Eu tentava fazer conversa. E o Boné disse. Não. Estás sozinho. Tão boa sorte. Tão boa sorte. Estás sozinho. Era o seu 100% da minha massa cerebral. Para tentar fazer conversa. Mas qual foi o teu desafio favorito que fizeste? Não. Mas o meu desafio favorito foi na segunda ronda. Quando estava o Boné a falar com a rapariga. E eu a fazer os agachamentos. Acho que esse foi o meu desafio favorito. Pois já lhe implicava teres que falar com uma pessoa. Portanto. Os meus desafios favoritos foi claramente. Mano, o Boné de fazer yoga. Foi o melhor yoga que nós assistimos. Claro. Eu vou fazer um remix disso. Já que vou chegar nessa parte. Vai. 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 Eu estava a sentir o cringe. Essa não foi o meu favorito Boné. Essa não foi o meu favorito Boné. Eu estava a sentir o cringe Boné. É fulido. Eu cringei tanto. Mano, tanto. O Boné é assim. Contra todas as suas forças. Ai tal, não sei o quê. Babe. Ai. Tipo. O esforço que eu tive de fazer. O esforço que eu tive de fazer. Meu Deus. Não estás bem a ver. Foi horrível. Eu estou a ver. Eu estava lá. Eu nem saí da sala. Eu morri por dentro. Eu morri. Vocês já passaram por isto. Qualquer coisa para a frente. Vocês lembram-se. Eu já passei por isto. Ainda pior. Já estão preparados para o combate? É verdade. É verdade. É verdade. Tens razão. Não sentem. Sinto mais capaz agora de manter conversas. De ir ao chat do GPT perguntar o que é que eu digo. Eu nunca mais gosto. Eu nunca mais gosto de ir ao chat do GPT fazer esse tipo de perguntas. A próxima vez. Quero fazer-me também do que perguntar-te. Nós estamos mesmo à toa. Tipo. Eu, Boné. O que é que foi-te perguntar? Tipo. Eu, tipo. Não me faço nem ideia. Tipo. Ok. Vamos ver à neta. E nós só fomos ver por tudo certo para nos prepararmos. Porque senão nós íamos completamente no improviso. Sim. Mas se nós tivéssemos ido completamente no improviso. Acho que claramente. E aí sim é que esse silêncio comprou. Sei que eu vos disse para ir e preparar. Não é? Também disse às meninas para se preparar. Não. Ah. Não tão bem. Os cordelinhos que eu tive a mexer. Jesus. Vocês acham que vocês tiveram algum frio ele ali? Não. Não. Foi tudo terminando. Mas só estávamos a fazer isto. Uma sugestão. E para ser mais fácil para os participantes. É haver um guião para perguntar. Não. Para cada ronda. Sinto que isso iria ajudar. Não. Mas eu sinto que é algo a considerar. É algo a considerar. A maior virtude é seres tu próprio. É uma vida a fazer posições de yoga e a falar com pessoas. Ou sim. Tu decides o que tu dizes. O fado já está ao critério do outro aí. Mas o que tu dizes... Ah. Está bem. E também poderíamos experimentar outro formato. Tipo em vez de estarmos a fazer por rondas. Fazer tipo logo a cena do one on one. E tipo fazer aquela cena do botão. Tipo de depois passar e o canaças. Mas para isso é preciso bem da gente. E isso é grande logística. Exatamente. Portanto dentro das situações... Dentro do possível não achas que foi o melhor que conseguimos ter feito. Sim. Claro. Acho que sim. Sim. Eu teria feito forma diferente. Mas... Terias feito como? Empá. Eu não teria feito literalmente um Black Knight. Ou seja, um Black Knight no sentido é que não sabes com quem é que vais ter o date. Ou seja... Isso seria... Ou seja, não farias o que era suposto ser da atividade. Não. Quando disse Blind Date não era necessariamente um literal Blind Date. Tipo um Blind Date também pode ser... Um Blind Date também pode ser... Um Blind Date também pode ser... Um Encontro com uma pessoa que não sabes com quem é. Olha, quando eu disse que era verde não era necessariamente verde. Podia ser assim azul. Estás a ver? Não. Mas literalmente Blind Date... Tipo Blind Date é tipo um Encontro às Cegas com a pessoa. E tipo um Encontro às Cegas não é literalmente às Cegas. É. Nós é que queremos literalmente às Cegas. Não é. É, é, é. Mas pronto. Ah, então o que é isso que eu te desse setup num date tem que tu sabias para onde é que ia? É sério? Não. Eu acho que o Blind Date a que ele se refere é tipo... Tu não sabes com quem é que vais ter. É isso, é isso. Sim. Mas ao sério, eu não estaria vendado. Estás a ver? Sim, eu já percebi. Já percebi. Não, eu acho que assim teve bem mais... Pronto, era assim que eu faria. Mas... Mas só. Eu acho que assim teve bem mais piada. Assim ainda tive o prazer... Sim, mas sim. Claramente teve. Para o vídeo, claramente teve mais piada. É, assim ainda tive o prazer de vos pôr uma venda. Melhor. Que melhor é que podia acontecer. E bem, assim de vos pôr a elas também, mas coitadas. Já esforçaram-se ali. Já saí de outro nível. Já tive que ir aturar estes dois e agora ainda que mais com uma venda nem pensar. A preparação. Não estou bem a ver a preparação. Mande mensagem. Setup de vídeo. Setup não sei o quê. Setup de voice changer. Mas desculpa, mas o voice changer é muito bom. Não dava para perceber que era o Alves. A voz. Já, não, não, não. Sim, a voz era boa na boa. Não tem que fazer relação. Tipo, a maneira era... Tipo, não sei. Houve ali um bocadinho, pá. Se calhar foi ali um bocado que me pareceu artificial. E daí é que eu percebi que não era uma rapariga. Essa é a Eribar. É normal porque tipo, os modelos de voz estão tipo treinados para vozes inglesas. Ou outras vozes. Outros vozes. E há poucas em português. Aliás, nenhuma. Isso é normal. Quando se fala em português, fica um bocado mais estranho. Ok, ok. Mas esta aqui foi do jogo de Cyberpunk. Sim, estava bom. Estava bem, sim. Eu sou do jogo de Cyberpunk. E eu assim para as raparigas. Vocês vão falar com aqueles dois. Estão na boa. É a gozar, está bem? E elas a ficarem assim. É tranquilo. Podem dizer o que quiserem. Podem inventar. Podem falar a verdade. Estão à vontade. Se há algum problema, digam-me. Que eu estou sempre a ver. Não se preocupem. Nós, entretanto, estamos para os gays a fazer qualquer coisas estranhas. Também não fiquem estranhas. Ah, fixe. Como é que as conversas tens-te a ver? Juro. Eu não sei como é que elas aceitaram-me bem. A Madalena foi diferente. Pois, a Madalena foi no charrasco. Foi tão bem. Eu sei. Eu nem acompanhei-te tão bem. Foi no gozo, meu. Obviamente. Obviamente eu tinha todo o tempo do mundo para lhe telefonar assim. E ia. Foi para a Spice. Foi para a Spice. Vamos ter piado, ter piado. Eu deito aquele teaser. Será que convidou-se, será? Yeah. Será que foi a Madalena ou será que foste lá com a Madalena para convidar amigas da Madalena? Foi bem engraçado. Foi muito engraçado. Foi engraçado, sim. E repetiam. Eu repetia, eu repetia. O Boné repetia. Agora já mais tranquilo. Já sabe o que é que pode dizer. Ou não aprendeste nada. Sei lá. Eu já te expliquei qual é o truque para ir falar com ela. Eu sei o truque. Eu sei o truque. Exato, exato. É isso, é isso, é isso. E depois nós ficamos, tipo, o Pinetes quem é o Pinetes? E depois, tipo, eu começo a contar sobre as histórias do Pinetes, é. Exato. E se elas conhecerem o Pinetes? E se elas conhecerem o Pinetes, melhor ainda porque começa logo. Já tens base para falar. Sabes que a Madalena fez isso num ángeles rascos com amigas minhas? Se eu vou aí ao acordo. O Pereira. O Ledo. O Pereira fez isso num rascos com um... Elas falaram ou não falaram? Sim, mas elas ficaram boa à toa. Tipo, elas ficaram boa à toa. Epico, estamos a ver. Resulta ou não resulta? Não, não. E para ainda é que, tipo, eu estava a falar com elas. Para, entra pequenininho na conversa. Sei lá. Olá, sou amigo do Pinetes. É tipo, foi isso. É pá, foi para a mão. Foi para a mão. Como é que elas ficaram a gente? Ah, tu é que tu já estavas a falar com elas e ele entra de carreira. Sim, mas eu estava a falar com elas e ele entra de carreira. É Nicoleta. É Nicoleta. Como é possível? Até hashtag rei para ira nos comentários. Qual é que é a próxima atividade que vamos fazer? É ir aos cartos. É aos cartos? Ah, é aos cartos, sim. Mas essa não é gravada, aparenta. Não. Não. A não ser que consigas financiar 5 GoPros para metermos nos capacetes. Eu tenho a minha câmarazinha. Está aqui, esta lendo na área, a câmarazinha. Vais-me tudo. Levas camisa, metes no balso e depois aquilo. Só se vê assim. Como é que é a qualidade de imagem péssima. Põe nem vezes a estrada nem nada porque depois metes-te assim para ficar aerodinâmico e nem sei nada. Não preciso de ficar aerodinâmico para vos ganhar. Pois a mim. Ok, ok, ok. A mim não é difícil eu ganhar. É a maltinha, você não sabe, mas a última vez que nós vamos fazer cartos, este ficou em último. Este ficou tipo em penúltiplo. Não, mentira, mentira. E eu não sei porquê. Imagina, imagina, imagina. Eu, nós fomos. Ora, as únicas vezes que eu andei de carto foi quando fui com vocês e outra que fui ao circuito de Palmela. E no circuito de Palmela eu estava a puxar o carro até tipo aos limites. E estava a ganhar tempo e isso passa à malta que é à minha frente. E naquele do Montes, sei lá, não correu bem? E o Penedes resolveu fazer toda a gente ter um acidente, não é? Não, não, não foi eu. Foi o Costa. Foi o Costa. Ok, ok. Não me interessa, não me interessa. Mas tu foste o... O Rui Lito é muito Costa. Mas não, Penedes. Desportivo, estás tu na perpendicular à estrada. Estás na perpendicular à estrada. Não, não, mas não foi logo. Não foi logo. Não foi logo. Foi tipo na segunda curva. Sim, foi na segunda curva. Na segunda forma já estás na perpendicular à estrada. Olha, para o Costa, o Costa dá-me um toque. E eu dou um... Eu estou em penúltimo e dou por mim e estou em segunda outra vez atrás do Costa. Como na outra corrida. É a ver? Pois. Porque tu gostas de despistar toda a gente. Para o Costa, chocou contra mim. Não foi nada ao Costa. É o que acontece. Quando o Costa estás a cair-te-se um carro de choque e pronto, e choca. E trouxe-te-se para outra. Já vais-me lembrar uma vez. Lembras-te que eu tocamos à festa de anos da Carolina e do Mateus? Sim. Lá no carregado. Há lá uma curva assim. Há lá uma curva assim. Vais para dentro. E aquilo vem de outra curva. E eu saio dessa curva e não estava atento. Estava a olhar para a curva a seguir. Marro de frente contra uma amiga da Carolina. É mesmo. Caguei. Virei. Vou para fazer a curva. Não travei. Virei a curva ao máximo. Me bejapei. Bati no pau-lourro. Mandei o pau-lourro para fora da pista. E continuei dentro da pista. Excelente. Isso foi a melhor. Play de Mario Kart possível. Isso era a Joana, não era? A amiga da Carolina. Sim, a Joana Rosaria. Eu batilho por trás mesmo. Coitado. Mas a próxima atividade gravada, sabem qual é que é? Não sei de cor. É o quê? Eu sei. Querido, renovou a casa. Ah, já sei o que é que é. É a casa. Já, já, já. Estou aposta agora recentemente de ver a casa. Já, já. Fui ontem. Ah, foi ontem? Não, como é que ele está? Está horrível. Ok. E nós só vamos renovar a parte de fora, não é? Porque de dentro não... Sim, não. Não vamos tocar lá. Dentro não conseguimos, não é? E é só o quê? Tipo, para a rélva, arranjar tipo a espaço de barbaquio, limpar um bocado aquilo? Para aqui, trabalhar, ter boys de sem camisola no verão, o churrar. Mas nós já temos o plano. Ok. Temos o plano e vamos a ver onde é que começamos, o que é que fizemos. Pois, e não levaste melhor pessoa para lá, não é? Levaste o senhor engenheiro civil. Sim, o engenheiro civil para ver como é que é a coisa, não é? Se é um engenheiro civil que é só da cidade, porque o homem não percebe lá muito do campo. O homem não percebe lá muito do campo, não. Vou pegar numa poda da árvore e não percebi como é que eu estava aqui. Também não sei utilizar, não posso ver. Quem é que sabe usar numa poda? Tipo, nós somos da cidade, é óbvio que não sabemos usar uma poda. Ok, mas já vai ser a nossa próxima atividade. Obviamente só vai sair daqui a muito tempo. Eu nem sei quando é que o vídeo dos blind dates vai sair, não é? Pois. Quem vai editar aquilo? É o Aldo. Ah. Eu acho que os nossos próximos vídeos vão ser... O do jogo do vírus também é excelente. Yeah, yeah. Mas ele está bueda bom. Yeah, está bueda bom. O vídeo está bueda bom. Tendo em conta que gravámos aquilo com webcams de PCs, aquilo está muito bom. Não, e a qualidade da imagem até faz tipo um... Yeah. Uma sensação de suspense, deve-me ver. É verdade, é verdade. Tu já viste o vídeo, Pedro? Não, tenho que ver. É isso, tenho que ver. Tenho que ver. Tó, tomo. Eu vi antes de ir. Estou para lá, estou para lá, estou para lá. O Bonneto é o backstage de espaço. Eu tenho que ver, tenho que ver o vídeo. Quer dizer, todos nós temos. Sim, todos nós temos, mas como podes ver, este ainda não usufrui o dedo. Exato. Já temos os ângulos tudo e todos, os ângulos preparados das câmeras. Ah, veja, com o Aldo, o Aldo prepara-se só para isso tudo. E até vos comprei luvas, que é para vocês, as vossas mãozinhas de menudo. Ah, isso não sei. Passaram, então se fala. Luvas verdes. Ah, ok, sure. Eram mais baratas. Ok. E aí, devemos ver eu e o Alves na loja. Encontramos umas luvas. Aí, já temos de levar umas luvas agora. Andamos, tipo, 10 minutos na loja. Olha, encontramos outras luvas. E aí, estas são mais baratas. Dá o cadê para trás para usar as outras. Eu aí virei para o Alves e disse. Pá, nós vamos estar a tirar estas. Eu aposto que nós vamos andar mais durante a loja e vamos encontrar umas baratas. E encontramos umas mais baratas à frente. Todas iguais, mas mais baratas. Eu sou pequeno. Quando fomos à escalada, acho que deu para perceber isso. Foi bem fixe, foi bem fixe. Foi bem fixe. Para a próxima, sabe o que eu vou fazer? Vou tentar trazer uma convidada que teve com vocês no blind date para os podcasts. Isso teria sido engraçado, só. Pois, isso também teria uma certa piada. Podia trazer a Filipe a Silva. A Filipe a Silva, acho que temos a ouvir a perspectiva da Vossas. Isso era bastante épico. Vocês não estão bem a ver a quantidade de porcaria que eu disse ao Alves para dizer. A quantidade de porcaria que ele não disse. Aquilo, aquela sauna estava excelente. Vocês por acaso não gravaram tipo a vossa POV? Gravámos, gravámos. Ah, então disse-lhe tudo. E também vamos disso no vídeo? Isso, agora depende. Provavelmente vão ver umas pequenas partes. Pois, que a maior parte daquilo não devia ser muito family friendly. E depois tínhamos de ter cuidado porque aquilo tinha boa delay. Tínhamos de estar tipo, espera, 2 segundos. Ok, grava. Ah, mas aquilo tinha delay por causa do voice changer. Sim. Ah, ok, ok. A voz estava boa, mas aquilo tinha tipo 2 segundos de delay. É, esses 2 segundos de delay não com a voz para sério. Ah, mas com o delay ficava tipo... O computador de delay não é propriamente bom para isso. Porque aquilo puxou um bocado pelo processador. E quer ir a Iberanime? Eu vou a Iberanime. Ok, então, já sabem, maltinha. A MF vai andar pela Iberanime. Não sei em que dia, mas se quiserem vir dizer olá, digam olá. Ficam a conhecer o Penedos. Vocês não fazem a mínima ideia de quem é que é o Penedos. A mim, eu sou altamente reconhecível. Provavelmente vou estar com uma camisola verde. Ou com a camisola de ZGSL Max Games. Clásico também. O Boné deve estar a fazer cosplay de uma menina qualquer no anime. Ele tem... Eu não faço cosplay. Ele tem vai... Mas posso levar uma camisola amarela a dizer ao pai? Ok, pode ser. Ao pai. Sabes que é que ele fica ao pai, não sabes? É. É a mim, não é a mim. É o que fala. É ele todo cadê. Como é que vai o Campeonato de Nedos? É verdade, eu estou mais feliz ontem. Ganhamos o Marseilla. Acho que o Benfica agora está a focar-se na Liga Europa. O Campeonato é difícil, é inapossível. Mas é mais difícil. Acabaram e subiu-os o jogo. Acabaram. A segunda parte não correu tão bem como a primeira. Mas apesar de tudo, o resultado foi positivo. Não perca tempo a ver. Pois é que está em vantagem para a segunda e não. Por isso é esperar para ver. E vão perder com outra ofensa. Não, eu para mim, eu quero que eles passem. Que assim ainda ficam mais cansados do que já estão. Ainda por si o meu avô se sai muito, não gosta de fazer substituições. Pois, é verdade, é verdade. Mas ontem, não sei se viste, o Liverpool perdeu 3-0 com o Atalanta. Tiveram alterar tipo metade da equipa. Sabes que Atalanta é a minha equipa de Itália. Pronto, pronto. É, mas é o clube do cabelo pantero. Pois, ah, eles destruíram o Liverpool D. Por isso agora o Liverpool está a saber a rasca para passar. A próxima fase. Portanto, não estou a ver o Liverpool passar, sinceramente. Pois é isso, é isso. E hoje eu jogo ao Sporting. Contra a Julio e Santo. Enfim, ele só joga no domingo ou na segunda? É domingo contra o Moreirense. Ah, vou perder ainda por cima. Não, mas nada. Bom, bom. É no Moreirense? Não, é em casa do Verifica. Ah, ok. Então eu vou levar 2-1. Então, pronto. Já fizemos recap da atividade. Eles já vos disseram como é que se sentiram. Eu já vos disse como é que estive a organizar mais ou menos as cenas. Já fizemos um pequeno teaser do que é que vamos fazer a seguir. Qual é que é o próximo vídeo ou o próximo podcast. Porque eu acho que os cards também têm podcast, não tem? Deve ter, deve ter. Sim, todas as atividades têm podcast. Já, todas as atividades têm. Apesar de nem sempre terem vídeo, também têm podcast. E depois, de certeza que sai vídeo da atividade de maio, que é meu querido. Renovei a casa. AMM. Vai ser lindo. Portanto, espero que tenham gostado deste podcast. Gostem dos próximos. Se não viram o vídeo da Roadtrip, vão ver. Que esse vídeo é excelente. E depois ainda tem o jogo do vírus para ver. O jogo do vírus já saíram os dois vídeos. E depois, vejam os próximos que há por aí. A gente está sempre a lançar as cenas. É isso. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de juntar à rádio AM e FM. Ou AM FM. AMF FM ou AMF AM. Não, mas AM FM. Estás a entender o que é isso? Ok, é isso aí. Sim, sim, fácil, fácil. Ok. Tchau. Tchau. Tchau.